Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje é uma sugestão de uma seguidora do canal que falou o seguinte, tenho melasma e tenho pele oleosa e os filtros acabam não dando muito certo pra mim, ainda mais que eu tenho que reaplicar. O que fazer nesse caso? E essa é uma dúvida super, super comum, os pacientes não se adaptarem ao filtro até porque o filtro solar é bem pessoal mesmo, né? Às vezes o que é muito bom pra mim não vai ser bom pra outra pessoa e assim vai. Então o vídeo de hoje vai ser uma dica bem simples pra reaplicar o protetor e mesmo pras peles hiper oleosas ou acneicas com melasma pra dar certo. Tá bom? Então se inscrevam no canal, ativem as notificações e se embora pro vídeo. Então a gente sabe que o melasma é uma doença chata, que ainda não tem cura, mas tem tratamento ou pseudo cura com o laser lavian, mas que é uma doença chata de qualquer maneira. Com laser, sem laser, com ácidos, com clareadores e com tudo mais. E que o principal fator causador do rebote é a luz azul, a luz visível também. Então a gente preconiza sempre o uso de filtros com cor. E nessa história de filtros com cor, nem sempre a cosmética é muito boa ou a cor não se adapta à cor da pessoa, já que no Brasil a gente é todo mundo misturado, miscigenado, né? Então os fototipos não são bem definidos naquela classificação de fitospétrico, né? Que a gente acaba utilizando mundialmente. Então tem N fatores pro filtro não dar certo. Aqui é muito calor, às vezes o filtro escorre, então não vai ter um filtro perfeito muitas vezes e a gente tem que se conformar com isso. Lembrar também que melasma não é uma queixa estética, é uma doença e eu jogo muito sério com os pacientes. Às vezes a gente vai ter que usar um produto que a gente não vai gostar, mas é por um tempo limitado, né? Como se fosse um hipertensão. Ah, eu tenho pressão alta, eu tenho que tomar remédio, o mesmo que eu não goste. Melasma é a mesma coisa. A diferença é que eu tô passando em um filtro solar, né? Mas filtro solar é remédio. Ponto final. Deixo muito claro que não adianta fazer o melhor tratamento, o tratamento mais moderno do mundo se eu não uso um bom filtro solar. É dinheiro jogado fora, não vai funcionar. Então o filtro solar é obrigatório no tratamento do melasma e todo mundo sabe disso. Certo? Mas qual que é a dica, então, que eu vou dar pra vocês? Então, minha opinião, eu gosto de filtros com cor, pra quem tem melasma, porque eu acho que protege demais, tá? E com clareadores dentro. O ideal é a reaplicação. A cada três horas ou então manhã, meio dia e quinze horas. Independente de sol, chuva, dentro de casa, fora de casa, sempre tem que usar o filtro solar. Se o filtro fica mais oleoso, ou é um filtro de uma cosmética mais pesada, o que que eu posso fazer pra reaplicar? Tá aí o bolo do gato. O que que eu recomendo? Fala assim. Use o filtro, claro, que foi prescrito, ou por mim, ou por outro colega, né? Ou seu médico. Passa de manhã esse filtro com cor, então, que às vezes a cosmética não é legal, mas passa porque ele tem clareador e foi desenvolvido especialmente pra quem tem melasma. Ok? Pra reaplicar, não reaplica com esse filtro em emulsão, já que a cosmética não ficou boa na pele. Isso é pra quem não ficou legal a cosmética desse filtro solar aí que tá usando de manhã. Pra reaplicar, reaplica com um filtro solar em formato de pó compacto, tá? Por exemplo, aqui eu vou falar marca. E pessoal, geralmente eu comando reaplicar, ó, tem o extra clara, clara, morena, morena mais e pele negra. O que todo mundo mais elogia é a cor. Mas a cosmética o pessoal não gosta. Mas o pó, então não tem como errar, porque pó é pó. E se minha pele é oleosa e acne que eu uso, um pó vai ficar seco. Então não fica oleoso e é uma marca muito boa e que protege muito bem. Pena que não tem clareador, se não seria perfeito, né? Mas é uma dica bem bacana, tá? Então não tem como a pele ficar oleosa com brilho e é uma coisa fácil de passar em qualquer lugar. Leva na bolsa, leva na mochila, deixa no trabalho. Na hora da reaplicação, não reaplica com o filtro em creme, com o filtro em emulsão. Reaplica com o filtro em pó, que dá tudo certo. Tem vários filtros em pó, né? Tem Episol, né? Que é o mais lembrado. Tem esse que é bem bacana, que não é alta cobertura, mas é legal. Que é o Easy Gen Sun Brush. Né? Uma cobertura mais natural. Tem o Ensolei Compact Color da Profilze, que é muito bom. Se eu não tô enganando, dá um FPS. 90 ou 50? Agora me dá um branco. Não, 50, acho que é. Também dá, então assim tem pra todo mundo. Né? Então de manhã eu uso o filtro solar em creme, que tem o clareador, mas na reaplicação carrega na bolsa aí um filtro em pó, que não tem erro. A pele vai ficar seca, não vai dar acne, não vai dar nada disso. Então essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.